A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve, galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais vídeo do Tene Waves, sou o Japeta. Vou mostrar pra vocês aqui como fazer essa missão Shadow of the Past, Tiger's Maul, ato 2. Tem um pré-requisito, né? Eu não lembro qual que é, eu só sei que eu fiz todas as missões, aí sobrou essa, né? E aí, ela estava vermelhinha, que você tinha que esperar alguma coisa pra poder continuar. Eu esperei um dia, tá? Eu não sei se é esse o pré-requisito, acredito que sim. Então, eu esperei um dia completo, no caso, né, dia real. Aí, depois que passou esse dia completo, desbloqueou aqui pra mim, tá? Então, a gente vai fazer aqui esse Tiger's Maul, ato 2. E, se eu não me engano, assim que terminar essa missão, vai liberar uma coisa muito boa aqui em Tiger's Maul, que eu vou mostrar pra vocês. Então, bora, dale. O pré-requisito é a Hidden Dangerous in Peaceful Life. Aí, galera. Falaram que esse é o pré-requisito aí, ó. Ok, agora, converse com a Who Are You. E agora, siga o tio. Tô preso nessa aí? Então, justamente, quem tá preso nessa aqui, tem que esperar um dia. Amanhã, tenta fazer de novo. Amanhã vai aparecer ela, provavelmente, vai desbloquear pra ela, pra você amanhã. Se eu tiver certo, né? Foi o que eu fiz, pelo menos, né? O meu também tava bloqueado, tava, tinha que esperar achar a Yuyu lá. Aí, eu simplesmente... Esperei, tá ligado? Eu fiz exatamente o que me mandaram fazer. Eu esperei. Falaram, espere. Eu esperei, aí deu certo. E aí, deu certo. E agora, só falta ele ali. Tô andando, né? Não esquece de investigar ali, né? Ok, terminamos aqui os três. Agora... Que chegue mais a fundo. Vambora. Lembra aqui, ó. Entrada por baixo, tá? Agora, vai mais fundo na mina e... Derrote... Tropa. E aí, chegando aqui... Tem que derrotar o Lampelume aqui, ó. Beleza. Derrotamos aqui o Lampelume. Agora, acho que a gente vai poder voltar. Pronto. É isso, ó. Terminamos aqui a missão. Shadows of the Past. Shadows of the Past. Agora sim. Finalmente, ó. Eu tava tentando lembrar onde que liberava esse... Esse vendedor. E agora eu descobri. É desse jeito, gente. Fazendo essa missão. Liberaram aqui três vendedores. E também essa outra missão. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por que que compensa fazer muito essa missão. E pegar aqui os minérios, né? Esses minérios aqui, os Lampelume. Eles ficam todos aqui em volta, tá? Durante a missão, vocês encontram vários. Tem uma rotinha que você entra por aqui também, tá, gente? Se você entrar por aqui. Vai ter vários Lampelume aqui também nesse lugar. E por aqui, ó. Tem uma caverna também. Você entra por aqui. Também tem vários, tá? E o resto vai estar tudo aqui em volta. Na parte de baixo. E também no... Aqui na mina aqui. Beleza? Aí você entrando aqui na loja. Que dá pra você comprar aqui, ó. Você pode comprar uma arma. Quatro estrelas. Sua escolha. Igual aquele que a gente vai ganhar, né? Então você pode escolher qualquer uma delas. Além disso, você pode comprar XP de arma. Do azul até o douradinho. Dá pra comprar mora também, ó. Shell Credit, né? No caso, dinheiro. Aqui dá pra comprar... Cem mil. É, cem mil. Aqui dá pra comprar itens pra você melhorar aqui as suas armas e as suas habilidades, né? Isso aqui é muito, muito importante isso aqui. Porque se você for pegar de outro jeito, né? É gastando resina. Então é meio que você tá tendo que usar menos resina aqui pra comprar essas coisas, tá? Dá pra comprar 10 de cada. Então é muito bom. Ok, e é com isso que a gente termina aqui essa missão. Deixa eu ver aquela outra lojinha aqui, né? Pra ver o que ela vende aí. Tem essa outra aqui que... Tá aqui do lado, ó. O Huayu. Esse aqui ele vende... Ah, uns itens meio podres aqui, né? Material pra craftar. Isso aqui a gente conta no mundo, então é mais... Não compensa tanto. Certo, galera? Então o vídeo é esse. Só pra mostrar pra vocês aí como fazer essa missão. Desbloquear aqui nessa lojinha. E dá pra comprar várias recursos aí, né? Pra você upar aqui as suas armas. E upar aqui, né? Os seus talentos. As suas habilidades. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like e seguir a playlist do WWI do Utening Waves. Tem muitas dicas de Utening Waves. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Parou!